E aí foi o Celesão em EDS 2015 aí Grupo é Leite do Sul em Itaial é assim de Miguel Falou Tonico, falou Zé Gomeia Um abraço a Larissa aí toda rapaziada então Com certeza o maior Celesão que vai ficar na história aí do agrupamento em Miguel É a penúltima música então aí pra finalizar o Celesão aí Um abraço aí galera Quem o Tonico esqueceu sai no próximo então aí Grupo é Leite do Sul, quinta região em Itaial, Santa Catarina A linda e bela Santa Catarina É mais envolvido com mais um Celesão aí pra galera acelerar e botar pressão na 101 Então fica assim que falou Zé Gomeia A próxima canção é Miguel Dedicado aí a galera o segundo ataque com certeza Se foi mais contigo na cabeça e no coração de todos hein EDS Elite do Sul Por aquele de Wagner o próprio original hein Faz oitava região o estado do Toquetins Fazendo o Celesão pra galera de Itaial e Santa Catarina Segura Tonico Eu não sei se meu item não fosse a nariz Mas eu não sei se no pessoal fosse a nariz Some do grupo eles andaram Eu não sei se não fosse a nariz Eu não sei se eu não sei se ele não queria desandar Eu não sei se eu não sei se você não fosse a nariz Opa! Opa! Que duro! Opa! Euis... Opa! 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 Sandra hid完了! Ainda, segura! O態ida! Pra isso ver sowas! Você tem que salvar Amém.